O procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, esteve na FIEP na terça-feira, 11 de abril, para falar a empresários durante a reunião da Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Representantes da FIEP. Os líderes vinculados à FIEP são, sem dúvida, formadores de opinião, pessoas que influenciam toda a sociedade. E nós precisamos cada vez mais ter como sociedade músculos fortes. Deltan fez um histórico resumido da Operação Lava Jato e falou sobre as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público. Entre os danos causados pela corrupção, ele apontou os impactos sobre a competitividade do setor produtivo e o que os empresários podem fazer para melhorar esse cenário. Nós precisamos diminuir, atacar a corrupção de frente. Vejam que quando existe problema em algumas empresas de um setor produtivo, isso acaba afetando todo o setor. Isso freia investimentos, porque investir naquele setor, naquelas empresas, passa a ter um risco muito grande, especialmente do ponto de vista do capital estrangeiro. A corrupção afeta de variados modos a nossa economia e é um problema que nós precisamos enfrentar para que nós possamos ter uma estabilidade real. A estabilidade, as custas da permanência da corrupção, é uma estabilidade falsa, porque daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós podemos ter uma outra Lava Jato e outro tumulto imenso. Nós teremos pessoas que não conseguem desenvolver adequadamente seus negócios, porque tem um custo Brasil que engloba, em grande parte, um custo de corrupção. Nós precisamos enfrentar isso de vez para que nós possamos ter uma estabilidade real em um sistema, em um ambiente propício para que as nossas empresas, nossos empresários, possam desenvolver de modo regular sua atividade, possam plantar e colher em abundância. O coordenador da Operação Lava Jato, no Paraná, diz que a votação das propostas das 10 medidas pode avançar na Câmara e no Senado, se os pontos controversos ficarem para um segundo momento. Quando esse pacote de propostas se tornou público, houve críticas pontuais a cerca de 3 a 4 propostas, que se tornaram um pouco mais polêmicas, ou ainda pedaços de 3 a 4 propostas, e isso acabou servindo como âncora para todo o pacote, que acabou segurando e dando voz para aqueles que queriam criticar o pacote como um todo. Por isso, hoje, nós queremos que mais aqui essas partes polêmicas sejam deixadas de lado para que as medidas possam avançar sem freios, possam avançar, ser discutidas, eventualmente melhoradas e aprovadas no Congresso.